Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Vai sentar com força, vai sentar com força, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Minha vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente acordando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa O que é isso?